Últimos preparativos para a Virada Cultural, tradicional evento da capital paulista que agita a cena artística da cidade neste fim de semana. O repórter Felipe Vidal está no Vale do Ayangabaú e traz essa dica pra gente. Boa noite, Felipe. É isso mesmo, Luciana Magalhães. Boa noite pra você e pra quem tá assistindo o JG. Últimos preparativos, sim. A gente tá aqui no Ayangabaú. Esse evento, a Virada Cultural, que no ano passado reuniu 4 milhões de pessoas. E pra esse ano é esperado que seja ainda maior, com mais de 550 atrações espalhadas em todos os cantos. Funciona da seguinte maneira. No sábado, 18 de maio, a partir das 17 horas, o evento começa e dura 24 horas até o domingo. Esse ano tem um lema especial por causa de tudo isso que tá acontecendo, essa tragédia ambiental no sul do país. Há uma intenção de ser solidário. Então, a Virada Cultural tem a seguinte questão. Unidos pela solidariedade, a Virada Cultural de um só país. Eu conversei agora há pouco com a secretária municipal de cultura, a Lígia Jalantônio, e ela fala mais sobre isso e dá mais dicas. As estações de metrô estarão abertas 24 horas, Ayangabaú, Vila Sônia e São Bento, que é aqui no Ayangabaú, que é aqui nessa região, pra entrada e saída das pessoas, pra embarque e desembarque. Todas as estações vão estar abertas para desembarque. E os ônibus do domingo, né? Lembrando, o Domingão Tarifa Zero, vão estar aí com as passagens gratuitas, pra todo mundo poder circular pra cidade e chegar nas nossas 12 arenas. E nos equipamentos de cultura também, porque a gente vai estar nos teatros, centros culturais, bibliotecas, casas de cultura. Quem vier aqui pras 12 arenas, né, que a gente vai estar com shows incríveis, pode trazer alimentos, itens de higiene e limpeza, água, que a gente vai encaminhar pro Rio Grande do Sul. E todos os órgãos de segurança pública, pra apoiar a gente na segurança do evento. Então a gente vai ter revista nas entradas, as entradas, elas são, né, limitadas justamente pra gente garantir a segurança. E estamos bem confiantes de que vai ser um evento super seguro. É isso mesmo, então, reforçando que você traga pra cá alimentos, itens de higiene e também água. É isso que vai ser arrecadado e vai ser levado. São 12 arenas, cada arena tem, na sua maioria, dois palcos. Aqui no Anhangabaú, quem abre os shows às 5 da tarde, amanhã, no sábado, é o Léo Santana. E às 8 horas da noite, tem a rainha Joelma, vai cantar aqui, agitar a multidão. Agora estão acontecendo várias passagens de som, de iluminação. E Joelma, nossa querida, já amiga dos Gazetters, ela mandou um convite mega especial. Então se liga agora. É um evento grandioso, maravilhoso, que reúne todas as tribos. E é maravilhoso participar. Pra mim, também é uma conquista, já que eu luto desde o início da minha carreira pra isso, pra mostrar a minha cultura, que fica tão longe da grande mídia. E ter conseguido fazer isso foi um presente muito especial. Muita música alto astral, gente. Figurino que a galera ama, né? Eu acho legal isso, porque aí eu me dedico mais, me aprofundo mais pra alcançar, assim, o que eles desejam, né? Então vai ter isso e muito mais. Galera que curte a Gazeta, quero aqui convidar todo mundo pro show da Virada Cultural em São Paulo, que vai ser incrível e você não pode perder. Eu espero por você, hein? Vamos tomar esse tacacá? Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. Vem? Vem?